Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar dela, a nossa pastora da pele de oncinha, Renálida. Que apareceu aí a nossa pastora Renálida, fora da época de caça, com a pelinha de oncinha apenas cobrindo as partes íntimas. A pastora Renálida é muito conhecida aí, através dos vídeos, das pessoas, dos apóstolos, dos profetas de Pix. Ela sempre vem, paz, meu amor, você tem um minuto. E esse minuto vai te render uns dinheirinhos fora do seu bolso, através do Pix. A pastora Renálida, ela já é aí conhecida pelos seus trajes e tudo mais, um pouquinho, sua extravagante. Um pouquinho. É uma pastora, né? Então, vira e mexe, ela aparece aí com alguns trajes aí que pode deixar um rapaziada aí de queixo caído. Ah, que isso, hein? Tá com a girapomba em dia, hein, querida? Ó aqui, ó. Eita! Vai pro rodeio, vai. Pois bem, nesse vídeo, a gente vai ver aí o mais novo lançamento da pastora Renálida aí. Por favor, não deixe essa moda chegar aqui no Rio de Janeiro. Senão vai ter pastora também, hein, nesse pique aí, hein? Pô, pera aí. Pelo menos a pastora Renálida tem uma girapomba em dia. Entendeu? Não é a girapomba devendo, não. Tem umas irmãs aqui que não dá pra botar isso aí, não, tá? O vídeo é do canal Crente Ligado, né? E no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou deixar pra você uma oportunidade, ó, fazer uma renda extra. Dito isso, vamos para o vídeo. Que abundância, meu irmão! Pra vocês que me seguem e me acompanham, tem visto que ultimamente eu tenho secado bastante. Tenho ganhado massa magra. E ganhado também um espacinho assim, ó, do lado do lapetão, tá? Lá no Zinfa. Nos criou de propósito com o propósito. O cuidado excessivo faz com que nos cultuemos a nós mesmos. Principalmente mulheres que se importam muito com a beleza do seu corpo, mas, excessivamente, conseguem olhar no espelho e se perguntam se estão sensual. Ao invés de se perguntarem se suas vestes, seu comportamento glorificará a Deus. Crente Ligado. Essa é de lascarem. A foto proibida da pastora Renálida começou a circular pelas redes. E está dando no que falar. Além disso, apareceu por aí uma outra pastora que está sensualizando tudo. É, parece que essa aí gosta de pregar sobre a abundância? Fique aí no vídeo até o final, pois tem ainda aquela alfinetada do pastor Eliseu. Então, você já viu o que hoje o bicho vai pegar aqui neste vídeo? Vamos nos preparar e colocar logo Satanás pra correr. Sai da frente, Satanás! Crente Ligado. Recentemente vazou aí umas fotos estranhas da Renálida Carvalho. Bom estranho pra nós, né? Pra Renálida, isso aí é tudo normal. Normal, normal o caralho. He he he, calma aí. Ha ha. Normal pra quem está sujo, pra quem é do altar, se santifique mais. Mas antes da Renálida preciso aqui deixar vocês atualizados, surgiu aí uma nova pastora que tem chamada a atenção. E a igreja dela começa a lotar, pois os varões estão gostando dos cultos na igreja dela, hein? Findy Lincele é uma pastora africana. Ela também atua como professora. A pastora é casada e mãe de dois filhos. Por onde a pastora do manto aí passa, ela faz sucesso, pois os varões gostam muito de suas pregações. Alguns cristãos em sua região... É, mas é claro, né? O varão, às vezes, tá lá na África, lá, vendo, só vê leão, zebra, né? Todas aquelas coisas, quando sai assim, vê uma varoa, filho. Aí vai pra igreja mesmo, né? He he, brincadeira, hein? Não vão inventar africologia, afribilogia. Ah, vem uma fobia aí. ...diz que ela é uma vergonha para o evangelho. Já outros dizem não ter nada de mais. Após a pastora assumir a liderança de uma igreja na África... Não tem nada de mais, não. Eu acho não ter nada de mais. Ela vai fazer o que com a abundância? Vai cortar? Vai jogar fora? Bem que dá pra usar um outro traje, né? ...do Sul, a igreja passou a ficar cheio de varões valorosos. Ah, não. Aí calma aí, pô. Aí... He he... Eita! Eu pensei que foi só aquela vez, aí já é incidente. Não, aí... He he... Rapaz, foi o maribondo que mordeu, foi? O povo tem gostado mesmo do culto da pastora. A pastora anima mesmo o culto. Fora quando ela entra no manto, aí não tem pra ninguém crente ligado. Ih, mano, essa música aí é... Da época eu quero desviar, tá? Essa música aí é bonde do vim. Só tem moleque bom. Se não for, é outra. Parecida. Já vai colocando aí o que você achou desta pastora. Não vi muita coisa exagerado não crente ligado. O pior mesmo é o que você vai ver agora. A girapomba tá solta mesmo nos dias de hoje. Presta atenção nisso aqui. Mas antes tire as crianças da sala. A pastora Renalida agora tá endoidando de vez. Se liga. Essa aqui é só pra começar. Dá só... Ó, às vezes... Às vezes é melhor uma pastora que fala o que pensa, fala um monte de... Do que uma aí, ó. Fala uma coisa e vive outra, cara. Pô, aonde, cara? Que uma pastora vai andar assim, cara? Pô, pera aí, mané. Toma uma olhada se essa parece uma pastora que entrega suas revelações. Não. Minha gente coloca até sem filtro hoje. O que tem que respeitar. Meu Deus. Tem que arrumar... Tem que usar minhas botas agora mesmo. É verdade. É uma bela bota aí pra quem gosta de caçar caranguejo. Essa bota aí é boa, vim. E cadê a barriga que eu não vejo? Cadê a barriga que eu não vejo? Que barriga? É a barriga de Kim Kardashian. Existe mesmo. E aí, tá afim de ouvir uma profetada dela? Deus é livramento nessa manhã do gato. O que é seu ninguém vai tomar. Bom, a pastora que revela ao profundo... Cara, mas olha, o dinheiro é fogo, né? Ó, vamos lá fazer a montagem. Vai aparecer pra vocês aqui, ó. A foto de quando ela era, quando era pobre, filha. Opa, aí. Com dinheiro. E agora veja pobre, vim. Eita! E o escondido também não pode deixar de exibir o seu corpão indicando a academia, não é mesmo? Pra vocês que me seguem e me acompanham, a minha tem visto que ultimamente eu tenho secado bastante. Tenho ganhado massa magra. E eu vou falar pra você, a responsável pela mudança completamente é a doutora Milena, gente. A doutora Milena. Eu faço uso do implante hormonal, que é o que me ajuda. A mulher não tem TPM, não menstrua durante... Eu, no caso, o meu vale um ano. E eu só quero agradecer, porque o que eu tenho ganhado de massa magra, isso aqui é sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, méritos da minha médica, da minha doutora, que é a doutora Milena. Ela passou pra mim... Cara, eu tô olhando aqui e tô tentando entender. Cara, como assim, velho? Como assim, mano? Esse daí é a famosa calça caldo que nó. Hehehehe! Calça caldo que nó. Deixa qualquer frango mais gostoso. Hehehehe! Não pode falar do pé seco, né? Aquela negócio, senão ia palavrão. De melhor. Então você que queima... Não pode faltar aquele biquíni ungido da pastora. Eita lasqueira crente ligado. Tô até vendo que tem varão aqui que vai passar mal. Mas não liga não, crente ligado. Não tem mais problema. Hoje está tudo normal. Normal. Normal o caralho. Normal pra quem está sujo. Pra quem é do altar. Se santifique mais. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, vum. Com o seu modelito. Tatuagenzinha na barriga. Barriguinha abaixo de zero. Zero gordura, filho. Aquilo ali não é contra filé, não. Porque o contra filé, ele vem com a gordurinha. Opa, ali, velho. A girapomba, ó. Em dia firme. Agora vamos desafio quem vai de pé. Ihhh... Apareceu. Deixou cair. Mas deixou cair de propósito. Que eu tô ligado. Porque ela sabe que tem uns varão aí que fica doido. O Abel, pô, o Abel aqui é se esbojar, hein. Bom, sabe quem é Abel, não? Ó o Abel aí, ó. Comer, pastores da Assembleia do Brasil. Porque vocês pregam que se se arrepender, Deus perdoa. Então tragam as esposas de vocês. Todos os pastores da Assembleia de Deus do Brasil. Que o profeta Abel, assim como a Bisalão fez. Eu vou fazer uma tenda como a Bisalão fez. E vou fazer sexo com a mulher de vocês. Baseado na pregação de vocês. Que Deus perdoa quem adultera. Basta se arrepender de todo o teu coração. E como a Bíblia diz que tem que viver. He, he, esse é o Abel, tá? O varão tá, ó, tá, dá lá fila. Tá, zozinho, puro. Entra na reta dele, ele rebenta, tá? Depois dessa, bora ir pra igreja da pastora receber um revelamento daqueles, hein? Deus nos criou de propósito com o propósito. O cuidado excessivo faz com que nos cultuemos a nós mesmos. Principalmente mulheres que se importam muito com a beleza do seu corpo. Mas, excessivamente, conseguem olhar no espelho e se perguntam se estão sensual. Ao invés de se perguntarem se suas vestes, seu comportamento glorificará a Deus. Algumas delas é necessário dar um fruto. Ela vai perguntar, pra que é isso? É porque a Eva só viu que tava nua contra o mel do fruto. Tu não se toca. Culto ao corpo. Pra quê? Me curtam. Me vejam. Gerando escândalo, tropeço na vida dos mais fracos. E tem uns irmãos também que a fama deles é... Ah, isso aí é verdade mesmo, varão. O quem é mais fraco cai mesmo. Ó, eu já sou o primeiro a levantar a mão aqui, vum. Ó, é difícil. Difícil demais você chegar numa igreja e tá uma girapomba firme lá na frente da igreja. Porque ela fica lá na frente. Quando todo mundo entrar, ela entra. Fica lá na frente, firme. Aquela girapombão bonita. Tu vai, varão. Tu já começa o pecado ali. Aí tu, Senhor, vim na tua igreja, pai. Lá vem uma mulher assim, pai. Aqui, logo aqui. Não aguenta, tá? Não aguenta. Posta foto disso, unga, fazendo propaganda enganosa. Cantando na igreja, mostrando a barriguinha. Esses dias eu dei um curso e eu disse, marque uma frase do curso, poste uma frase do curso e me marque. Tem umas irmãs que eu não tenho como repostar, minha filha. Porque a irmã mostra mais uns negócios aqui. Eu não tenho como repostar. O culto ao corpo. Porque o culto tem que ser visível. E quando eu faço de tudo para o corpo aparecer, eu estou cultuando, eu estou cantando na frente do espelho. Quão grande és tu? Lindo, lindo, lindo és. Então, eu preciso adorar, nós precisamos adorar a Deus com o nosso corpo. Ao invés de adorarmos o corpo. E a moça que quer conquistar pela perna que se mostra, vai conquistar um tipo de rapaz que só valoriza a aparência. Então, lá na frente, outra terá uma aparência melhor que tua, vai conquistá-lo novamente. E tu serás abandonada. Então, assuma sua postura de que o culto ao corpo é ideia mundana. Nós oferecemos o nosso corpo a Deus para, através dele, o nome do Senhor ser glorificado. Ó, com toda a certeza, o link para você assistir esse vídeo na íntegra vai estar aqui na descrição. Aqui também na descrição vai estar o link para o canal Saldo Mundo. Um canal ali onde eu faço algumas doações para algumas pessoas. Conto até com a ajuda de vocês. Vai estar o link aqui. Eu peço encarecidamente para que você dá uma passadinha lá nesse canal. E se gostar, já fique conosco, já se inscreve. E como eu te falei que traria uma oportunidade de você fazer uma renda extra, não saia do vídeo. Logo após a vinheta, você vai ficar aí com todas as informações com o nosso amigo, parceiro, Ed Kressi, o Kia, Tom Dimas. Família, eu sou o Davi Oliver. Esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário. E, ó, até o próximo vídeo. Olá pessoal, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra muito grande vir aqui no canal para poder apresentar para vocês essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Se hoje você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. É só você clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chamar no meu WhatsApp, porque lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e te mandar um minicurso gratuito, porque nesse minicurso você vai saber quais são os seus primeiros passos para você ter os seus primeiros resultados. Inclusive, tá vendo esses resultados que estão aparecendo aí na tela? Pois é, são de pessoas que aprenderam comigo, colocaram em prática e já estão faturando 500, 850, até mais do que mil reais por mês. Isso é possível para você também, porque você pode trabalhar da sua casa, utilizando um celular conectado com a internet e tirar de 30 a 40 minutinhos livres do seu dia. E se você ficou interessado, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp, que eu mesmo vou te atender e te explicar todo o passo a passo. É isso aí, agora eu aguardo você lá no meu WhatsApp.